um galho de árvore olha aí mano olha só o que é isso velho será que é armadilha fica aí mandou sair mandou embora sai daqui falei nós estamos caminhando aqui pelo meio se alguém quisesse comunicar com a gente com o gilio saiu o gilio aqui mano aquela cruz ali de cabeça para baixo muito cabulosa aquela cruz de cabeça para baixo ele foi cabulosa salve galera big brutus estamos subindo a nova rússia de blumenau local histórico onde muitas lendas muitas coisas acontecem aqui na região um galho de árvore olha aí mano olha só o que é isso velho será que é armadilha fica ai fica ai foi tu tinha falado disso né que estava a cabeça de alguma coisa eu trancar a rua né sim vamos embora acho que cai alguma coisa em nossa cabeça ó que lugar cabreiro vou te dizer é sujo aqui é só uma só tem uma via né aquela árvore ali mano era boa se aquilo ali cai em cima de um carro velho pois ela vai saber quanto tempo ela caiu se ela tinha caído aqui tem que pegar o carro aqui na mão senão nós podemos ficar presos botar ele aqui ó botar do lado de cá né botar ele na mão é e acho que pelo menos ele fica em cima de uma terra mas bota ele já pronto com uma chuva né mano assim ele já tem uma broca né é o seguinte o carro tá aberto tá só chegar e entrar só fecha só o vídeo salve pessoal salve gente bonita aqui pro canal big brutus mistérios sobrenaturais estamos fazendo uma investigação em blumenau aqui na nova rússia no local onde dizem a ver muitas coisas que acontecem eu não sou muito de ir em locais aonde não onde não tem né histórias que acontecem ou tal mas aqui estão falando que acontece muita história nesse local então nós viemos aqui ver de perto e também pra fazer essa investigação aí pro canal big brutus como ele não pode vir até blumenau né ele é lá do interior de são paulo a gente vai tá aqui aqui atrás de nós tem um cemitério aonde foi enterrado nesse cemitério os antigos né que é das minas das pratas a respeito das minas das pratas tá lá no canal vale das curiosidades o primeiro vídeo que eu soltei ainda quando eu tava começando ali com as narrativas e tal eu fiz o vídeo falando sobre as minas das pratas e muitos do antigo rodolfo rolenberg né ele se suicidou se aqui nesse local tá enterrado aqui também e muitos outros que tiveram também pra cá também se suicidaram foi um local altamente depressivo essa região aqui pra cima e foi herdada por um índio que acabou indo embora e as famílias que moram na região são todas herdeiras desse local a gente tá num local perigoso hoje em dia é um local muito perigoso devido a ao crime esse crime organizado que tá acontecendo a gente tá num local perigoso então a gente vai aproveitar aí o mais rápido possível pra fazer esse trabalho pra vocês aí beleza estamos aqui com uma energia positiva e vamos ver se a gente é autorizado a entrar no cemitério vamos ativar o espírito box vamos lá vamos entrar aí mano a gente consegue entrar vai ficar trancado isso tá trancado aí você encabeado não 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 tá trancado a gente tem que pedir licença né cara vou pedir licença aí pra vocês pra nós chegar nesse nesse cemitério aí local aí pedir licença ao guardião nós estamos aqui pra descobrir o que que tá acontecendo e se tiver alguém que tá pedindo ajuda que quer ajuda nós estamos aqui pra ajudar tem que se comunicar se você chegar perto da minha mão eu tô usando um aparelho que vai captar ondas sonoras de rádio e através disso vocês podem dar a comunicação de vocês ok então eu peço licença eu guardião do local pra eu poder entrar notei aqui que o portão tá aberto não foi cadeado então eu vejo isso como um sinal que fui autorizado a entrar tá certo tu filmou lá praia mano do cemitério o brilho do meu deus do céu meu deus eu tô sentindo coisa puxando energia eu também agora o meu negócio é cabuloso o negócio tá tudo arrepiado entra aí vambora vamos entrar o portão tá aberto é porque não é pro dom entrar vamos lá no street box então tem uma organização pra lavar a mão aí que eu vou cuidando do cemitério Sim, tem uma igreja ali, né? Vamos chegar aqui perto da cruz, a criança foi enterrada aqui, cara. Não filma o nome, não filma o nome das... Não, não filma. É uma filha de uma criança, são várias... É para ler o teu nome, né? Depois a gente vai cortar. Tem uma antiga aqui, tem uma bem antiga aqui, ó. Sim, é da criança ali, já é antiga. Olha aqui essa da criança aqui, ó. Aquela criança ali é de 1943, cara. 1943, aquela criança lá. Olha só, essas são muito antigas. Essa daqui é uma criança muito antiga, né? Antigamente as crianças aqui em cima ficavam doentes muito fácil. É uma área muito úmida, né? Sim, é um cemitério bem... Vamos ativar, nós estamos numa região... Bem pequeno. Avisar o pessoal aí que nós estamos numa região onde não tem nem sinal de celular. Não tem... Nós estamos afastados completamente da cidade. São quilômetros para chegar aqui. Então aqui não é para ter nenhum sinal de rádio. Nós vamos ativar, então, o Spirit Box, ver o que ele consegue captar. Porque pelo que eu senti, a gente foi autorizado. Por enquanto, a minha energia continua positiva. Aqui na frente tem umas bem antigas, ó. Meu Deus, olha só essa daqui, cara. Olha isso, velho. Puxa, essa daqui, realmente... Um zão de barro de rádio. Essa aqui, essa preta aqui, olha só essa daqui, cara. Não está pegando, ela é muito escura. Vamos lá, então. Vamos ativar o Spirit Box e vamos caminhar aqui no meio. Ali já é um rio, né, cara? O que a gente consegue captar aqui? Pode ver que não está captando nenhum sinal de rádio. Opa! Tem que sair do ângulo daquela casa ali, mano. É, tem que sair do ângulo daquela casa. Vamos aqui, nessas aqui, nesse canto aqui. Parece que esse canto ali é a entrada do rio, cara. Ó. Tem alguém querendo se comunicar com nós? Ah, eu abaixei, por isso que está abaixando. Tem alguém querendo se comunicar com a gente aqui? Olha só isso aqui, olha só isso aqui. Olha isso aqui. Olha ali aquela cruz ali. Foi de cabeça para baixo, mano. Ui, 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 ui. Ui, me arrepiei. Agora eu fiquei, cabineiro. Ui, essa cruz aí está de cabeça para baixo? Botaram uma cruz de cabeça para baixo. Caralho, filma isso ali de novo para a galera. Filma, filma. Filmei, cara? Filma isso, esse... Uma tumba. Oi, está um sinal de rádio muito estranho. Olha, mas vamos sair daqui, velho. Desce. Ó. Por que que essa cruz está de cabeça para baixo? Por que que essa cruz está de cabeça para baixo? Pô, falou, merda, velho. Por que mostrar? Por que mostrar? Quer mostrar o quê? Eu estou aqui de coração. Você sabe meu coração. Boa tarde. Sim. Eu posso ligar, posso fazer uma oração para você hoje à noite. Eu precisaria saber algum nome. Ó, mais um carro. Sim, estamos de investigação. Ele falou de investigação, velho. Não sei, não. É o quê, hein? Ó, nós estamos caminhando aqui pelo meio. Se alguém quisesse comunicar com a gente... Com o gílio, né? Com o gílio, né? Com o gílio. Saiu o gílio aqui, irmão. Pera, estou te falando. O dedo? O que é o quê? Mandou não sair daqui, velho. Ah? Mandou não sair daqui. Mandou sair? Mandou. Então, vamos embora. Sai daqui, falou. Então, nós vamos sair, então, a pedido de vocês, tá bom? Eu estou vendo, para ver. Vamos, para ver o tempo, estou no vermelho. Pessoal, nós vamos se retirar. Bota eu aí. Vamos se retirar, pessoal, aqui do... Desse local. Ó, pessoas são boas, falou. E... Porque nós fomos... Pediram para nós sair. Sai daqui. Então, nós vamos respeitar eles e vamos sair daqui. Falou para nós sair daqui. E eu vou desligar o Spirit Box, pessoal. Oi. Alguém quer mandar algum recado? Alguém quer falar algum nome? Sim. Onde será? Alguém quer falar algum nome? Ah, aquela cruz ali, de cabeça para baixo, muito cabulosa, cara. Aquela cruz, de cabeça para baixo, ali foi cabulosa. Aquela cruz ali... Aqui não é normal aqui. Não. Ó, tá, apitou, apitou, tá no vermelho o tempo todo. Eu tô sentindo, tô sentindo. Mandou nós sair daqui, mano. E tu ainda viu um vulto lá atrás, lá. Vamos embora. Vamos sair fora. Desliguei o Spirit Box. Eu peço aí que vocês fiquem com Deus, que encontrem a luz. Eu vou orar hoje à noite por estar aqui, por respeito a vocês. Obrigado por deixar o portão aberto para nós. Nós vamos fechar o portão. E estamos saindo com respeito aqui. Por onde nós entramos, nós estamos saindo. Vamos fechar aqui o portão. Eu espero que vocês fiquem em paz. Foi com respeito. E obrigado por receber a nossa visita. Certo? Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Olha só esse lugar, mano. Tá buloso. Você viu aquele negócio lá atrás, lá, mano? Eu não sei. Esse pato tinha alguém ali, né? Pode ser algum guardinho, alguma coisa. Mas daí ia falar com a gente. Eu fico com medo, né? Tem muito bandido aqui para cima. O cara deve ter ficado com medo. Mas se for estranho, foi estranho. Também viu o negócio lá atrás. Bem depois da palavra, sai daqui ainda. Não ouviu? Sai daqui. Ouviu também? Sai daqui? O Gile não ouvi. Eu ouvi o Gile, cara. Tomara que tenha captado no celular. Isso aí. Depois eu vou aumentar lá. Uma coisa lá. Um abraço aí, galera. Esse é o local que nós viemos. A Nova Rússia. Valeu. Aqui, Gile Vale das Curiosidades. Para o canal Big Brutus. Forte abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma. E aí Tchau, tchau